Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar aqui mais um projeto de energia solar off-grid, dessa vez com o inversor híbrido, que é esse inversor aqui, que eu mostro para vocês, o inversor híbrido aí da Musti, da série aqui, PV1800, 3224 VPN, Musti, de 3.000 watts, esse daqui ele é de 24 volts para 220 volts, 24 volts em corrente contínua, a entrada, 220 volts corrente alternada, sua saída. Esse inversor aqui ele tem um carregador interno de 30 amperes, que pode estar auxiliando aí o carregamento das baterias. O seu controlador de carga é de 60 amperes, então ele suporta o sistema em 24 volts até 1.600 watts em painéis. Ele tem uma tensão de trabalho nessa MPPT de 30 volts até 120 volts, então um valor bem legal para a gente trabalhar ali com as strings dos painéis. E esses dias, pessoal, fiz um projeto aí para um amigo com um inversor desse, o amigo Erivan, projeto semelhante a esse que eu vou mostrar aqui para vocês. E também esses dias o amigo Wilton comprou um inversor desse, então resolvi fazer esse projeto aqui para vocês com esse inversor, trazer aqui o dimensionamento, a quantidade de painéis que pode ser utilizado nele, o banco de baterias, dimensionamento aí dos cabos, disjuntores que a gente vai utilizar, as proteções, DPS para corrente contínua, DPS para corrente alternada, então um dimensionamento aqui bem legal que eu vou mostrar para vocês. E se você quiser saber mais a respeito desse inversor que eu vou apresentar aqui nesse projeto para vocês, tem aí dois vídeos bem legais lá do canal do amigo Eduardo Aquino, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo e também no comentário fixo para vocês conhecerem mais um pouco aí a respeito desse inversor, um inversorzinho bem legal para você utilizar o seu sistema de energia solar off-grid. Então pessoal, vamos iniciar aqui, para esse projeto vamos utilizar aqui duas baterias de 234 amperes cada e a ligação dessas baterias será em série para formar os 24 volts. Vamos utilizar aqui um disjuntor DC bipolar de 63 amperes para que a gente faça aqui as ligações entre as baterias e esse inversor de tensão. Então vamos iniciar aqui a ligação dessas baterias em série, pegamos aqui o negativo dessa primeira bateria, conectamos ao positivo dessa segunda bateria, vai sobrar aqui nas extremidades positivo dessa primeira bateria e negativo dessa segunda bateria. Na ligação em série, somamos a tensão 12 volts de uma com 12 volts de outra, 24 volts, porém permanece o mesmo valor de corrente, vai ser um banco de baterias em 24 volts com 234 amperes. Então, vamos seguir aqui com as ligações, vamos pegar aqui o positivo dessa primeira bateria, ligar aqui até esse disjuntor e vamos pegar negativo dessa segunda bateria e vamos ligar até esse disjuntor. Esses cabos aqui serão de 25 milímetros que suportam até 89 amperes. E é interessante, pessoal, passar uma dica para vocês aqui, esses cabos, o positivo que sai daqui e esse negativo que sai daqui, que eles sejam do mesmo tamanho, certo? Aqui no desenho, eles não estão do mesmo tamanho, mas aqui o formato do desenho, mas que vocês levem isso em consideração. Quando vocês for montar esse projeto, coloquem esses cabos aí do mesmo tamanho para que eles tenham ali o mesmo fluxo de corrente ao mesmo tempo, para que não tenha perdas. Seguindo aqui com as ligações, após o disjuntor, a gente pega aqui o cabo positivo, levamos até esse borne aqui, onde tem aqui bate positivo, certo? Que é aqui do inversor de tensão e o negativo até esse outro borne aqui, onde tem bate negativo, certo? Que é a entrada aqui de baterias desse inversor de tensão. Vamos fazer um pequeno cálculo aqui para a gente ver a quantidade de painéis que é necessário para carregar essas baterias com eficiência. Lembrando a vocês que temos 234 amperes por hora, então temos que ter pelo menos aí um valor de 10% desse valor total, que seria aí os 23,4 amperes. Lembrando a vocês que esse seria o valor mínimo, os 10%, mas poderia variar até 20%, então poderia variar de 23,4 amperes até 56,57 amperes, que seria os 20%, certo? Então vamos fazer um cálculo aqui. A tensão de carga necessária aqui para baterias em 24 volts é 28,8 volts. Então vamos multiplicar 23,4 amperes vezes 28,8 volts, teremos um valor aqui de 673 watts, que seria a potência necessária para carregar essas baterias, se tivéssemos esse valor constante aí na geração dos painéis, se não tivéssemos perdas. Porém sabemos que temos diversas perdas aí na geração dos painéis, então aplicamos aí um fator de segurança, que é uma constante de 1,3 que representa 30% a mais de potência de painéis. Para que a gente coloque aí, tem essa segurança para compensar essas perdas. Então vamos fazer a multiplicação desse valor encontrado aí dos 773 watts, vezes 1,3. Então vamos encontrar aqui um valor corrigido de potência de painéis de 876 watts. Aí sim é um valor necessário para que a gente consiga carregar essas baterias com eficiência, com esse valor mínimo de carga da corrente aí de 10%. Então vamos ver quantos painéis e a potência deles que a gente vai utilizar aqui para esse projeto. Para esse projeto aqui, pessoal, vamos utilizar aqui 4 painéis solares de 450 watts. Então temos um pequeno over size de 200 watts a mais de painéis, que ele suporta tranquilamente. Ele suporta até 30% a mais de potência dos painéis. E aqui está as especificações técnicas aí de cada um desses painéis. A tensão em circuito aberto deles é 50 volts, a corrente máxima 11,47 amperes. E aqui, tensão nominal 41,4 volts e a corrente nominal 10,88 amperes. Então, pessoal, para esse sistema aqui, a string, as ligações que a gente tem que fazer, lembrando a vocês que esse inversor de tensão, ele trabalha aqui com a MPPT dele de 30 a 120 volts. Então temos que organizar aqui essas ligações para que fique nesse valor de tensão. Então essa ligação será em série e paralelo. Vamos fazer aqui duas strings de dois painéis ligados em série e depois vamos ligar essas duas strings em paralelo. Então eu vou explicar para vocês como fazer essas ligações. Então vamos pegar aqui, positivo desse primeiro painel, ligar o negativo do segundo painel. E vai sobrar aqui nas extremidades, negativo desse primeiro painel e positivo desse segundo painel. Essa ligação em série aqui, somamos o valor de tensão. Então vamos aplicar aqui essa tensão máxima, 50 volts mais 50 volts. Então temos 100 volts, vai ficar aqui dentro do que é aceito aqui o controlador de carga. E vai permanecer esse valor de corrente, os 11,47 amperes. Agora vamos fazer aqui a ligação em série nesse segundo conjunto, painel 3 e painel 4. Vamos pegar positivo do painel 3 e conectar o negativo do painel 4. Vai sobrar aqui nas extremidades negativo do painel 3 e positivo do painel 4. E da mesma forma aqui dessa outra ligação, temos aqui 100 volts nessa string e permanece a corrente de 11,47 amperes. Agora vamos fazer uma ligação entre essas duas strings em paralelo. Então vamos unir aqui os positivos da primeira string com o positivo da segunda string, com o conector MC4 em Y. E vamos unir também os negativos, o negativo da primeira string com o negativo da segunda string, com o outro conector MC4 em Y. Aqui é um par de conectores MC4 em Y, macho e ufêmia. Aí agora, nessa ligação em paralelo, então somamos o valor de corrente de cada string. Então vai ser 11,47 amperes mais 11,47 amperes. Então teremos aqui praticamente 23 amperes e a tensão vai permanecer a mesma. Então vai ser a string completa aqui desses painéis, essa ligação série paralelo terá 100 volts e 23 amperes. Então para isso, vamos utilizar um disjuntor DC bipolar aqui para ligação dos painéis até o inversor de tensão. Disjuntor DC bipolar de 25 amperes. Então vamos fazer as ligações, vamos descer aqui com o cabo positivo até o disjuntor, cabo negativo até o disjuntor. Esses cabos serão de 4 milímetros, que suportam aí até 28 amperes. Seguindo aqui com as ligações, abaixo do disjuntor, vamos pegar aqui o positivo, onde vai vir até esse borne aqui de ligação, a entrada dos painéis aqui no inversor, PV positivo. E vamos pegar aqui o cabo negativo e vai vir aqui até PV negativo. Esses cabos também de 4 milímetros. Para esse sistema também necessita-se fazer o uso aí do dispositivo de proteção contra surtos, que é o DPS, o DPS de corrente contínua. Então vamos utilizar aqui no exemplo um DPS aí da marca Clamper, Clamper Solar de 150 volts e 40 quilamperes. É um DPS específico para sistemas de energia solar off-grid que trabalham com essa tensão aí de no máximo ali 100 volts, 120 volts. DPS com valores de tensão superiores a esse são para outros tipos de sistema, né? Se você vê aí DPS de 500 volts, 750, 1000 volts, são para outros tipos de sistema. Sistema on-grid ou até mesmo sistema de energia solar off-grid com outros inversores híbridos que trabalham com grandes strings de painéis em série. Mas para esse tipo aí de ligação, o mais adequado é esse DPS aqui da Clamper Solar de 150 volts e 40 quilamperes. E como deve ser feita a ligação desse DPS? Qual é a forma mais eficaz de ligação para ele? Não sei se vocês já perceberam, vocês já viram aí algumas pessoas fazendo essa ligação aqui na parte de cima, derivar aqui positivo e negativo na parte de cima do disjuntor, na chegada. Funciona, mas não é a forma mais adequada. A forma mais adequada e até aí indicada pela norma é após o disjuntor ou após o fusível. Tem que ter primeiro essa proteção, o disjuntor ou o fusível. Nesse caso aqui é o disjuntor, então após o disjuntor aqui a gente deriva positivo e vem até o borne positivo aqui do DPS. Derivamos aqui também o cabo negativo, vem até o negativo aqui do DPS e esse borne central aqui será onde será feita a conexão do terra. Então vamos pegar um cabo terra, conectar até esse barramento aqui onde será feita todas as conexões aí, os cabos terra, dessa parte aqui do circuito de corrente contínua. E aqui embaixo temos um sistema de aterramento básico composto por três hastes. Três hastes aqui de dois metros, pode ser haste de dois metros, dois metros e vinte, dois metros e trinta, dois metros e quarenta, qualquer um desses tamanhos aí que você encontrar no mercado. E a disposição aqui dessas hastes no solo, a distância mínima entre elas deve ser pelo tamanho da haste. Se eu estou utilizando uma haste de dois metros, a distância mínima aqui entre um e outra tem que ser de dois metros também. Se você tiver um terreno aí que tenha mais espaço, você pode distanciar mais que vai ficar melhor ainda o seu sistema de aterramento. Então aqui vamos pegar um cabo desse barramento e descer até as hastes cabos também de quatro milímetros. E vamos fazer também o aterramento aqui da estrutura dos painéis. Toda a parte metálica aqui a gente teve que passar um condutor e descer aqui até esse barramento. E esses cabos também serão de quatro milímetros, certo? Ele vai se equivaler aqui a esse que a gente utiliza na ligação dos painéis. Aqui é quatro milímetros, aqui também. Se aqui fosse seis milímetros, também indicado seria seis milímetros aqui também. Então concluída aqui essa parte de corrente contínua. Então esse sistema de aterramento aqui é só para a parte de corrente contínua, certo? Agora vamos fazer aqui a ligação da parte de corrente alternada. Como é um inversor aí híbrido, que trabalha ali pela geração dos painéis, trabalha também com a concessionária, tem também um carregador interno que pode também auxiliar aí, dependendo da configuração que você for utilizar e for fazer nesse inversor. Então na parte de corrente alternada vamos utilizar aqui também o disjuntor e também aqui os DPS de corrente alternada, certo? Então aqui o disjuntor, pessoal, ele será um disjuntor aqui de 25 amperes. Então vamos seguir aqui agora com as ligações. Vamos pegar aqui, após o disjuntor aqui da concessionária, onde chega a reta concessionária. Pegamos aqui a fase e vamos até esse segundo borne aqui, na entrada AC, AC input, desse inversor. Vamos pegar aqui o neutro, vamos levar até esse terceiro borne, certo? Da entrada AC, aqui desse inversor. Esses cabos aqui da rede serão de 4 milímetros, que suportam aí até 28 amperes. E aqui também, pessoal, temos que fazer o uso do sistema de aterramento aqui, esse primeiro borne. Temos que entrar aqui com um cabo que venha do sistema de aterramento. Vamos utilizar também da mesma forma aqui um sistema de aterramento básico, composto aqui por três hastes de 2 metros também. Esse sistema de aterramento aqui é independente, é diferente desse outro tipo de sistema aqui de aterramento da parte de corrente contínua. Não misturamos corrente contínua com corrente alternada. Não se faz essa equipotencialização entre circuito e corrente contínua com circuito e corrente alternada. Nessa parte de corrente contínua podemos fazer toda a equipotencialização, certo? Podemos até aterrar aqui o negativo das baterias, caso você queira fazer também, que fica legal. Mas não misturamos, não fazemos a equipotencialização com o sistema de aterramento da parte de corrente alternada, certo? Não funciona legal. Então pegamos um cabo terra aqui das hastes, conectamos aqui nesse primeiro borne e vamos fazer a ligação agora dos DPS de corrente alternada. Esses DPS de corrente alternada para esse sistema que trabalha aqui com a tensão de 220 volts, eles devem ser de 275 volts, 45 quilampéres. É a proteção deles aqui. E vamos utilizar dois, certo? Para proteger a fase e para proteger também o neutro. Da mesma forma que nessa parte de corrente contínua a ligação dele é feita após o disjuntor, aqui na parte de corrente alternada também. Segue esse padrão. Vamos derivar aqui o neutro, abaixo do disjuntor, vem até esse DPS. Vamos derivar aqui a fase, onde vai vir até esse outro DPS. E aqui na parte de baixo deles fazemos um jump com o cabo terra de um para o outro. Pegamos aqui e saímos com o cabo até esse barramento. E desse barramento descemos com outro cabo até as hastes. Cabo também aqui de 4 milímetros. Acompanhando aqui os mesmos cabos que a gente vai utilizar nessa rede. Feito essa parte aqui, pessoal, é a entrada de corrente alternada. Agora temos a saída de corrente alternada para a gente utilizar aí as cargas nesse sistema. Será aqui, esses bornes aqui de baixo. Então para isso vamos utilizar aqui um disjuntor AC bipolar de 25 amperes também. Certo? E vamos fazer aqui as ligações na sua saída aqui. Vamos ligar fase nesse primeiro borne aqui. Neutro, nesse outro borne, certo? Do disjuntor. E após aqui o disjuntor, vamos sair com a fase até a tomada. E representa aqui as tomadas da sua residência, onde você vai ligar aí todos os equipamentos. E vamos sair também com o neutro até aqui essa tomada. E da mesma forma, vamos usar também aqui, ó, o terra, que vai sair desse primeiro conector. Certo? E vamos descer aí até essa tomada. E esses cabos aqui, da mesma forma que foram utilizados aqui na entrada, serão cabos de 4 milímetros, que suportam aí até os 28 amperes. Então, pessoal, feito aqui, né, a ligação, todo esse sistema, todo esse projeto, expliquei para vocês aí todo o dimensionamento. Espero que vocês tenham gostado. como falei para vocês, se vocês quiserem conhecer mais a respeito aqui desse inversor, vou estar deixando aí os dois vídeos, lá do canal do amigo Eduardo Aquino, para que você conheça aí toda a funcionalidade desse inversor. É um inversorzinho, como falei para vocês, bem legal para você utilizar, para você que quer utilizar um sistema de energia solar alfigrido híbrido. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí para fortalecer. Lembrando a vocês que eu vou deixar esse arquivo aqui desse projeto em PDF. Vou deixar o link dele para você fazer o download e baixar esse arquivo. na descrição do vídeo e também no comentário fixo. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, quer aprender mais sobre a energia solar alfigrido e quer continuar aqui no canal, aproveita essa oportunidade. Clica aí nesse botão inscreva-se, marque também a opção de sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar os vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.